Música Fala pessoal do Semi Ariando Estou trazendo aqui para vocês Apresentando mais uma de nossas alternativas aqui Que é o Guandu BRS Mandarim Nós compramos algumas sementes E fizemos o plantio aqui Ele está tendo um desenvolvimento relativamente bom É uma espécie que tem uma boa resistência seca Ele depois que se estabelece Você faz podas regulares E ele rebrota com muito vigor Então A gente tem alguns pés deles aqui Eu comprei algumas sementes E a gente vai estar fazendo a reprodução deles aqui E vai estar também trabalhando com Tentar colocar ele nos pastos também Para poder Como ele é uma leguminosa Ele tem esse potencial de fixação de nitrogênio no solo Através das raízes Com as bactérias que se instalam nas raízes Para fazer a conversão E também das suas folhas quando cai no chão Essa é uma espécie desenvolvida pela Embrapa Onde pelo que eu pesquisei Ele desenvolve menos talos e mais folhas Então está aí mais uma alternativa que nós temos buscado Aqui no sítio Para essa tarefa árdua De conviver no semiálido Mas Que é algo Que nós acreditamos ser possível Desde que busquemos conhecimento E trabalhemos com Com as alternativas viáveis para a nossa região climática Então é isso aí pessoal Mais uma alternativa que eu trago para vocês Espero que gostem E também busquem aí Nas propriedades de vocês Essa diversificação Essa variedade Para que vocês possam ter Um maior sucesso Até por conta A gente sabe que quando a gente trabalha Com apenas um tipo de De forragem Digamos assim A gente está muito sujeito a uma praga Vim E aí Acabar com todo o nosso planejamento E quando a gente diversifica Isso fica mais difícil Né? Então essa Acho que é uma ideia muito Viável Para que a gente Tenha menos dificuldade Nesse processo de Lida Com a criação de animais No semiárido E com a produção de De alimentos Né? Isso aí pessoal Mais um vídeo aí Apresentado para vocês Espero que Que curtam E Não se esqueçam de Inscrever no canal Né? Curtir Compartilhar Para que o O youtube Possa começar a indicar Os nossos vídeos aí Para que as pessoas Também tenham acesso a A esse conhecimento Possam despertar Para essa questão De diversificar Né? Você sabe que muita gente Não tem acesso a A internet ainda Mas Um vídeo desse Pode Chegar lá Em um local De difícil acesso E a pessoa Também começar A mudar Algumas de suas práticas Né? E Para melhor Né? Acho que essa é a intenção Da gente estar compartilhando Esse conhecimento Tchau 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 Tchau